Ha ha, meu aniversário, todos vão cantar comigo assim, vamos lá! Meu aniversário, quero um presente, é um aniversário Quero um presente, meu aniversário Quero um presente, meu aniversário Quero um presente, quero um perfume Quero um iPhone 15, relógio, dinheiro Buquê do Nussati, eu quero uma joia Me dá brinco, me dá pandora, me dá sapato Meu aniversário, quero um presente É um aniversário, quero um presente Meu aniversário, quero um presente Meu aniversário, quero um presente Quero todas, todas Quero todas, quero todas as coisas Que eu tenho direito Quero comprar peruca Quero fazer as unhas Fica bonita Quero Havaiana, também chocolate Eu quero um muscato Meu aniversário Quero um presente É um aniversário Quero um presente Meu aniversário Quero um presente Meu aniversário Quero um presente Ha ha ha, necessidades são muitas Falta aparelho de dente Salto alto Salto alto Simeonhofe Nós vamos hoje a dançar Hoje a dançar Quero um presente Doze Doze I I Obrigado.